Essa é a torta de banana mais fácil e mais deliciosa que eu já comi. Para começar, eu coloquei na tigela 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento, 3 colheres de manteiga, vamos adicionar agora 1 ovo, 2 colheres de essência de baunilha, e já vai me dizendo se você gosta de receita fácil, porque assim a plataforma só vai te mostrar receitas como esta. E agora que eu já coloquei todos os ingredientes, nós vamos mexer um pouco com a colher e vamos colocar a mão na massa. Pessoal, vamos amassar isso aqui até virar uma farinha bem molhadinha. E olha só, o ponto aqui é este, nós vamos reservar. Agora nós vamos colocar na tigela 5 ovos, vamos adicionar 1 caixinha de leite condensado. E se você gosta de receita com banana, já diga aí para mim, eu amo banana, porque assim vou trazer mais receitas como esta para você. E aqui nós vamos colocar aqui, 1 colher de essência de baunilha, minha essência de baunilha até acabou aqui, mas deu para colocar 1 colher. E agora com a ajuda do fuê, nós vamos misturar isso aqui tudo muito bem. Misturou muito bem, nós vamos agora para a próxima etapa. Nós vamos precisar aqui de 3 bananas grandes, descascadas dessa forma, e vamos picar elas em rodelas, nem muito finas e nem muito grossas. Agora vamos para a montagem do nosso bolo de banana. Primeiro eu vou vir aqui com a parte seca, vou dar uma amassadinha muito bem, agora vou adicionar as bananas, e aí me diga aí como é chamado esse bolo na sua cidade. Pessoal, e agora vou adicionar toda a parte líquida dessa forma. E para finalizar, vamos adicionar a outra metade da parte seca da massa, e vamos agora, pessoal, levar essa torta ao forno pré-aquecido por mais ou menos 20 minutinhos. E olha que linda que ficou a nossa torta de banana. É torta, é bolo. Me fala aí como que você chama isso aí na sua cidade. Vou cortar o primeiro pedaço para vocês verem como que ficou. E olha que maravilha, pessoal, que delícia. Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã.